Vamos lá, hoje nós vamos falar na aula de geografia, lá na página 16, nós vamos falar sobre os tipos de bairro, nós já falamos sobre o Brasil, nós já falamos sobre as cidades, nós já falamos um pouco sobre o nosso país, o nosso estado e a nossa cidade que a gente mora. Então, hoje nós vamos falar sobre o bairro. Os bairros, eles são divididos, tem bairro que só tem comércio, tem bairro que só tem casa, tem bairro que só tem indústrias, né? As fábricas e tem bairro que tem tudo junto e misturado, né? Então, vamos ler aqui a página 16. Como vimos, a cidade está dividida em partes menores, que são os bairros. Existem algumas diferenças entre os bairros, alguns são mais tranquilos, outros mais movimentados. Os bairros podem ser comerciais, industriais ou residenciais. Os bairros industriais são aqueles em que a maioria das construções é indústria ou fábrica, né? São as fábricas onde são produzidas as coisas que a gente consome. Bairros comerciais são aqueles em que a maioria das construções serve como ponto comercial, ou seja, possuem lojas, cinemas, farmácias e mercados. E temos os bairros residenciais, que são aqueles em que a maioria das construções serve como moradia, ou seja, possuem mais casas, edifícios ou sobrados, né? Então, nós temos três tipos de bairros aí. Os bairros industriais, que são onde tem as fábricas, né? As indústrias. Os bairros comerciais, que são aqueles em que a maioria das suas construções são comércios, né? São lojas, são óticas, quadarias, mercados, né? Essas coisas. Porém, alguns bairros comerciais também possuem casas, né? A grande maioria hoje dos bairros possuem as duas coisas juntas. E temos os bairros residenciais, que são bairros compostos só por casas, né? Residências, casas, prédios, sobrados e tudo mais. Aí, na página 16, nós temos uma atividade. Começamos com a número 1. A número 1 é um labirinto. Leve palco lugar onde ele poderá comprar remédios em seu bairro. Aí, tem um labirinto e tem três comércios no nosso bairro. Tem uma escola, uma farmácia e uma padaria. Onde ele compra os remédios, né? Ele compra os remédios na farmácia. Então, tem que levar o Paulo até a farmácia, ok? Na número 2, aí tem aqui. O que podemos encontrar ali de residências em alguns bairros? Marca com um X. Igrejas, escola, fazenda. Não, as fazendas a gente encontra no quarto, né? Aí, nós podemos encontrar o hospital, podemos encontrar bancos e também podemos encontrar postos de saúde. Aí, vem o 3. Os bairros de uma cidade são diferentes. Cada um tem sua característica. Pinte de azul que você pode encontrar no seu bairro. Aí, é uma resposta pessoal. Você vai olhar aí o que você tem aí no seu bairro e vai pintar de azul. Se tem banco, padaria, postos de saúde, pequenas lojas ou hospital. Vamos lá. para a número 4. A número 3 e a número 4 é resposta pessoal. Você vai responder aí com a ajuda do papai e da mamãe, tá? Porque são informações que a gente não sabe. Só você que vai saber. A 4 diz assim. Mostra que você conhece o seu bairro respondendo as perguntas sobre ele. Qual o nome do seu bairro? Aí, você vai dizer. No seu bairro existe hospital? Sim ou não. Abraços no seu bairro? Sim ou não. Qual o nome da aula mais conhecida do seu bairro? Aí, você vai ver, né? Vai lembrar, vai começar direitinho e vai escrever aí como que essas respostas aí das perguntas. A número 5 é o cruzadinho. Ó, complete a cruzadinha com o nome de local de lazer que encontramos em alguns bairros, pois é apenas no seu bairro. A tia vai escrever todas as palavras da cruzadinha e vocês vão completar aí a cruzadinha. Cada uma, tá? Solveteria, parque, praia, biblioteca, shopping e praia. Aí, nós temos os 6. Os 6, nós temos aqui as etiquetinhas, cada mundo com o nome de um bairro. Aqui é bairro residencial. Aqui, bairro comercial e aqui bairro industrial. Aí, nós temos dois presentes aqui em cima. Temos dois presentes aqui em cima. Certo? Aqui em cima não, aqui embaixo. Vamos lá. Liga o tipo de bairro, as construções existentes nele. Aqui, nós temos lojas, então, no bairro comercial. E nós temos as fábricas, lá no bairro industrial. Esse aqui é um bairro industrial também, como tem outras indústrias. E esse é um bairro residencial. Na número 7, nós temos que preencher a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí tem, ó, número 1, bairro residencial. Número 2, bairro industrial. Número 3, bairro comercial. Aí, nós temos as definições na frente. São aqueles que possuem mais indústrias. São os bairros industriais, então, nós colocamos o 2. São aqueles que possuem mais moradias. É um bairro residencial, nós colocamos o 1. São aqueles que possuem mais pontos comerciais. É o bairro comercial, número 3. Na página 18, nós vamos concluir aí com a número 8, né? Observe o bairro abaixo e escreva o que está sendo solicitado. Aí, nós temos 3 perguntas. 3, ó, 4, 5. 5 perguntas, né? Da letra A é a letra A. Aí, nós temos a imagem, nós temos o bairro comercial, né? Tem padaria, tem solveteria, tem mercado, tem farmácia extrema, tem uma casinha também. Tudo vai girar, então, no do desenho, né? Nós temos que observar bem, ó. O que fica à direita do mercado? O mercado está a sorveteria. O que fica em frente ao cinema? Em frente ao cinema fica a padaria. Letra C. O que fica à esquerda da sorveteria? A esquerda da sorveteria é o meio? Cada. Letra D. O que fica atrás da padaria? Atrás da padaria tem uma casa, né? Bem atrás mesmo tem a casa. E por último, o que fica à esquerda da casa? A esquerda da casa está a famas. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma revisão que não tem uma revisão de fãs, né? E a gente vai fazer uma revisão de fãs, né? A gente vai fazer uma revisão de fãs, né? E a gente vai fazer uma revisão de fãs. Tá, né? Não sei, né? Até a próxima aula.